E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon, galera, Dark Rising 2 aqui no canal, onde vocês, galera, quem é mais atento, quem é mais perceptivo, já percebeu diferenças, galera, consideráveis aqui no meu time. É o mesmo time de dois Pokémons que eu estava com ele antes, entretanto, pode notar que temos aqui em vez da bichona o bichão, o bichaal, já que não tem um acento, e em vez do nestura, nestura, por quê? Porque eu tive que reiniciar o jogo, porque o jogo estava com um probleminha de save, problema clássico, galera, de emuladores, que o jogo não salva por ele mesmo no próprio emulador, né, você tem que salvar, na verdade no próprio jogo, você consegue salvar no emulador, mas não consegue salvar no jogo mesmo. Vim aqui, ó, salvar aqui, estava dando erro, agora não está dando mais, porque eu consertei esse problema, estava com uma opção, galera, ali de salvamento, que não era indicada para esse jogo, então eu não estava salvando aqui. E algumas coisas, galera, é essencial esse tipo de salvamento, então eu pensei, bom, tenho que resolver isso agora, porque está no início do jogo ainda, tudo bem que eu já tinha jogado uma boa parte, mas ainda estava no início, de certa maneira, então é melhor resolver isso agora, antes que aconteça algum problema, mas no futuro, né, alguma parte do jogo que necessite. desse salvamento pelo próprio game, eu não vou ter nesse salvamento pelo game, porque vai dar erro, então é melhor resolver isso agora, então resolvi rejogar tudo. A opção de salvamento, caso alguém esteja até com dúvidas, vou mostrar aqui, acho que é emulator aqui, ó, save type, esse aqui é o save correto, acho que eu estava com algum outro selecionado desses aqui, porque eu fui jogar um outro jogo que precisava selecionar um desses, acho que eu selecionei esse, estava esse aqui, acho que era um Dragon Ball que eu tinha que jogar, que eu joguei uma vez aqui no canal, que eu tive que mudar essa opção para conseguir jogá-lo, aí acabei não esquecendo de mudar de volta, e ficou essa opção selecionada, então está funcionando para esse jogo aqui. Aqui está automático, 128k, agora está funcionando. O salvamento está rolando, então, foi por isso, galera, que o jogo foi, tive que reiniciar. E quando eu reiniciei o jogo, o nosso garachão, a galera, veio fêmea, em vez de macho, o que eu nem sabia que podia acontecer, mas aconteceu, dessa vez veio fêmea. E quando eu fui procurar, a galera, que os Flatlings, os que eu achei eram machos também, aí pronto, eu deixei invertido, então, os gêneros, e para não pegar muito esquisitos nomes, né, para ter uma conexão com os nomes anteriores, nós colocamos as versões femininas e masculinas dos pokémons anteriores, o Nestor virou a Nestora, e a Bichona virou o Bichão ou Bichal. Beleza, tudo explicado, então, galera, está aí. Está aí, então, vamos continuar a nossa aventura, depois das explicações feitas. Espero que tenha ficado tudo claro aí para as pessoas que estejam com dúvidas, e vamos lá, então, continuar o nosso caminho por aqui. O bom também é que, dessa vez, eu treinei um pouquinho mais, né, qualquer coisa a mais, mas treinei também um pouquinho, então, teve esse brinde aí, por assim dizer. Teve que rejogar, isso foi um pouco chato, agora rejogaram tudo de novo, mas eu fiquei vendo outras coisinhas. É uma coisa, uma dica, galera, que é muito boa. Dica simples, dica rápida, dica básica, mas dica muito boa. Vocês abram o computador, para quem joga no computador, mas também serve para quem joga no celular. Você pega o jogo, vai jogando ele, né, para treinar, e abre uma outra tela, enquanto você faz isso. No computador, acho que fica melhor, porque você pode abrir uma tela só e tal, porque é a tela do computador em si, e ok, tudo de boa, fica lá uma minimizada aqui. No caso, o jogo, e você assiste, por exemplo, um vídeo do YouTube que você gosta, alguma coisa assim, que não precisa de muita atenção, que não seja algo muito complexo. O que a maioria dos vídeos do YouTube são, não são nada muito complexos mesmo. Aí você abre uma coisa dessa, uma coisinha assim, meio boboquinha, mas que você acha divertido, e vai, né, ao mesmo tempo, treinando seus pokémons. Porque aí fica legal, que você consegue fazer duas atividades, uma prazerosa, né, que é assistir o bagulho, e treinar os pokémons, que é meio chato, ao mesmo tempo. Algumas pessoas, inclusive, dizem que treinam assistindo os meus vídeos, o que também é interessante, também é interessante, também é curioso, também é legal. Vamos pegar aqui, monestone, porque não exige tanta atenção nessa atividade, especificamente. Então, é bem de boa também. Vamos lá, Killbone. Acho que eu tenho que comprar, galera, uns itens. Acho que seria uma boa, né? Bom, agora a gente já foi, vamos correr daqui do Killbone. Que beleza. Também não recuperei meus pokémons, olha só que beleza, né, no Big Gamer. Sempre isso. Falar tudo da Enfermeira Joy, Enfermeira Joy isso, Enfermeira Joy aquilo, e esquece de falar com a Enfermeira Joy. Qual é a lógica? Não tem lógica essa resposta, galera, não tem lógica. É simplesmente pura escrutidão. Vamos lá bater aqui de Ember dele, que não é muito bom. Mas, ok. Talvez eu devesse trocar aqui, galera, não tentar arriscar alguma coisa que pode ser prejudicial no futuro. Talvez. Vamos colocar a Nestura aqui. Eu não quero a Nestura Essência de 100% também, né, galera? Imune a problemas, mas vai dar 5 porradas, cara. Pô, um máximo. Caraca, mano. Tudo bem que cada um dê os 2 pontos de dano, né? Mas mesmo assim. Hum, tô pensando se eu jogo um golpe. Acho que não precisa. Acho que o Dragon Claw já mata aqui. É só um Killbone. Ou melhor, é só um Geodude. Acertou 5 vezes, caraca. Pode me acertar 4 vezes, só pra não ficar triste. Fico um pouco triste quando eu tomo, galera, 5 porradas e um golpe que tem que acertar no máximo 5. O máximo é 5. Eu tomo 5. Eu fico meio triste com a minha vida, sabe? Parece que as coisas estão tão erradas. Tem aquela sensação de depressão. Toca aquela música do Incrível Hulk no fundo. Sabe dar uma raiva, dar um ódio. Ok. Deixa eu passar pra cá. Vamos falar com esse carinha que tá aqui. O carinha dos insetos. Gosto de carinha dos insetos. Ainda que esteja em lugares estranhos, né? Dentro de uma caverna não parece um lugar muito típico para um cara que usa Pokémon insetos. Mas ok. Porque temos vantagem aqui. Vamos ver como é que eu aproveito essa vantagem. Rock Slidezinho ali no Beedrill. Me aproveitei bem. Ok. Matei os dois. Caraca, maluco. Não achei que fosse conseguir, galera, matar os dois só com Rock Slide. Achei que talvez fosse matar um. Na melhor das hipóteses. Mas ok. Beleza. Potionzinho aqui. Estou me subestimando. Olha só. Tem um caminho aqui por baixo que eu não vi. Tem esse carinha, galera, que eu não enfrentei ele. Vamos voltar. Vamos descer primeiro. Porque eu acho que não vou voltar aqui, talvez. Não sei. Talvez eu vá voltar porque meus Pokémon vão ficar debilitados e eu volto ali. Aí eu vou ter esse cara na volta. Não sei se me parece uma boa isso não. Mas eu vou fazer desse jeito. Porque eu tenho quase certeza que eu vou voltar. Porque eu não vou continuar aqui até o infinito. E até sair dessa caverna. Deve me demandar o certo tempo. Já estou numa certa altura também de eu pegar mais algum Pokémon para mim. Acho que cinco. Dois Pokémons está pouco. Nesse jogo aqui, galera, eu vou pegar pelo menos cinco Pokémons para enfrentar a liga. Seis no nível 100 seria o ideal. Mas seis é complicado. Mas eu vou tentar. Vamos tentar aí. Vamos lá. Também quero usar Pokémons que eu nunca usei antes. Mas se eu pegar um Pokémon muito bom que eu usei antes, mas que é muito forte, eu também pego. Um Pokémon que evolui três vezes, sabe? Alguma coisa assim meio apelona. A gente pega mais o repetido. Porque eu acho que tem que pegar uma equipe forte. Não precisa ser muito mais forte para Elite 4. Por exemplo, o Drillburo é uma boa. Não queria usar um Drillburo não, mas pode ser. Pode ser. É bem forte ele. Deixa eu pegar esse item que tem aqui. Escape Rope. Legal. Tem um carinha aqui embaixo. Vamos enfrentar o carinha que está aqui. Sai da frente. Drillburo, meu garoto. Tem mais um item ali. Queria pegar o item primeiro para depois enfrentar o rapaz. Mas não faz diferença na prática. Não muita. Não relevante. Embra na cara dele. Acho que é sim. Super Fang. Isso vai doer. Doeu mesmo. Vamos lá bater agora no Jovem. O nome do cara é Jovem, é isso? Ok. Cientista Jovem, não. É Jovem. Jovem. E vem um Freelich agora. É um Freelich. Bom, tem que mudar aqui, né? Freelich é voador também. Enquanto vocês ouvem panelas na cozinha. Vamos bater aqui de quê? Rockslide no Freelich. Pode ser, pode ser, pode ser. Critical Witch precisava disso? Não sei se precisava, mas não vou reclamar, né? Logicamente. Esse é psíquico até onde eu me lembro. Tem uma coisa assim. Vamos lá de curante nele. Tá certo. Tá certo. Level 31 para a Nestora. Grande Nestora. Minha garota. Boa vitória. 1.104. Deixa eu pegar o item que tem aqui. Harry Candy. Bom item também. Harry Candy sempre é útil. Vou guardar isso para todo tempo? Talvez. Talvez eu guarde isso por muito tempo. Mas se é útil, é útil. Agora eu vou sair aqui na galera para outra seção da caverna. Eu volto na enfermidade. Vai nessa altura? Não sei. Para ser sincero, eu vou continuar. Vou continuar um pouquinho. Porque a volta é meio chato. Tem muito mato no meio do caminho. Na volta. Ok. Tem mais um cara aqui. Vamos lá. O que você tem para mim aí? Nash. Nash das minas. Nash mineiro. Vamos lá de Ember. Galera aqui no Nash. Vamos tentar. Vencer o Diglett no Ember mesmo. Ok. Ok. Não conhecia esse golpe. Interessante isso. Ele dá um ataque. Os outros pokémons atacam. Interessante. Interesting. Interesting. Dinâmica esse golpe. Diferenciado. Muito louco. Muito louco. Muito bizarro. Vamos lá bater aqui. Dragon Claw na cara do Sandshuru. Ok. Beleza. Vitória. Vem um Drill Burr aqui na sequência. Vamos lá bater nele de Dragon Claw também. Vitória tranquila. Já preferi. Já gostei mais. Já curti. Derrotamos o Nash. 1320 contos. Eu estou voltando aqui. Não sei por que. Não vou voltar agora. Vamos continuar. Vai. Vamos continuar. Porque só tem um cara ali. Só tem aquele cara e acabou. Quer dizer. Não sei. Estou dizendo assim. Meio que torcida. Não. Não é só aquele cara e acabou. Olha. Como é que eu chego naquele cara ali? Eu tenho como chegar naquele cara? A pergunta é outra. Não é como se chega. É possível chegar? Não sei. Não parece, né? Não parece assim numa primeira vista. Não parece algo possível numa primeira. Eita. Mas o barulho aí na cozinha está forte. Beleza. Vamos continuar aqui correndo do urbato. Desculpa aí galera pelo barulho. Edições. Vamos continuar aqui falando com essa pessoa. Também não é a última ainda. Também não é a última. Porque eu estou caminhando para a direita. O que a gente pode fazer aqui? Essa batalha não parece muito boa. Mas eu não queria trocar aqui também. Mas estou meio sem opções. Vamos trocar aqui. Vamos aguentar essa porrada. Vamos lá de Earth Power. Na cara do bicho. Aí é bom. Aí é super efetivo. Aí é sucesso. Aí é sucesso. Vamos permanecer aqui. Bater mais um pouquinho de Earth Power. Dar uma reduzida na vida do Raior Rorne. E é isso. Agora vitória. Contra o montanhista. Montanhista Chu. Acho que seria essa a tradução mais oportuna. Star Piece. Aqui é bom que eu vou ganhar um dinheiro. Vendendo isso. Bom que eu vou ganhar uns trocados aí. Para o Picolé. Com essa vitória. Isso vai ser bem útil. Deixa eu correr aqui do Santo Churu. Vamos dar uma subidinha aqui. Vamos passar para cá. Apagar o caminho da direita. Dá para esperar uns 15 minutos aí não? Não. Esperar uns 15 minutos aí não? Não. Toda vez que você faz barulho. Faz muito barulho aqui. Toda vez. Tem que parar mesmo. Tem que passar uns 15 minutos. Dá para escutar. Eu já ouvi. E fica uma barulheira. O povo reclama. Tá. Tá certo. Bom. Voltamos aqui. Agora é uma pequena pausa para convencer as pessoas de lavar os patos de outra hora. Vamos voltar aqui a enfrentar as pessoas que estão dentro da caverna. Incluindo o montanhista Jim. Aqui. Vamos lá então bater. De? De que que eu bato aqui, rapaz? Acho que eu morri, né? Com o bichão. Acho que eu morri aqui. Morri. 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 Né, bichão? Tu morreu, né? Tu morreu mesmo. Morreu forte. Morreu triste. Morreu triste. Morreu preocupante. Vamos lá bater aqui. Não sei nem o que que eu faço. Vou ter que voltar na enfermeira Joy depois. Isso é um fato. Mas antes disso eu vou tentar matar o Graveler em uma porrada só. Ah, e? Ele tem Stard. Não, ele só sobreviveu porque é escroto. Ok. Só sobreviveu porque é escroto. É interessante, né? Peraí, peraí. Quick Attack vai no Graveler. Calma. Ok. E Heart Power vai aqui. Ah, sério, cara? Poxa, você para com isso. Ok. Ia matar ali, galera, com um belíssimo Quick Attack contra um Pokémon super resistente, né? Um Quick Attack épico aqui. Ai, ai. Bom, o Graveler não vai morrer, né, galera, com isso. Vamos lá dar... O que eu posso fazer aqui, na verdade? Posso sentar e chorar. Isso é uma opção também, né? Vamos bater aqui, vamos de Heart Power no Graveler. Faltou até pouco. Ok. Graveler finalmente deitado. Um deitado aqui. Vamos lá, então. Vamos bater agora com Shadow Claw. Não. Shadow Claw, não. Ele é que está batendo em mim com isso. Será que os dois vão sobreviver nessa batalha? Aparentemente, né, galera? Aparentemente vamos conseguir uma vitória aqui. Vou usar o Heart Power caso ele use itens. Não usou itens, felizmente. E derrotamos, mas foi custoso pra cacete, não foi? Foi triste. Foi triste aqui. Beleza. Vamos voltar, então. O caminho todo. Vamos correr aqui. Correr, correr, subir. Voltar, caminhar. Dar bem a volta, vou ver. Dar uma subidinha. Dar uma subidola. Pegar... Tem esse item pra pegar aqui. Um Revive. Olha só que interessante isso. Primeiro que eu encontro. Não tinha pra vender nas lojinhas. Até onde eu me lembro. Então, é um bom item, com certeza. Tão bom que eu vou provavelmente, né, galera? Ficar economizando ele por muito tempo. Até o ponto onde eu vou conseguir já comprar os itens. Ele não vai ser mais tão útil assim. Ele mesmo. Mas tudo bem. Tudo bem. Melhor ter uma lei de emergência do que não ter nenhum. Melhor ter um de emergência. De emergência. Nunca usar. Do que não ter nenhum também. Que é o caso, provavelmente. Fazer o seguinte aqui, galera. Vamos voltar com vocês nessa caminhada difícil. Ih, rapaz. Não. Me lasquei. Me lasquei, rapaz. Me lasquei. Me lasquei. Eu faço aqui, galera. Tem umas opções. Eu posso usar uma Super Potion. Eita, cacetada. Super Potion. Acho que eu vou usar uma na Nestor. E vou deixar o bichão morrer. Aqui. Ou provavelmente, né? Talvez ele não morra. Como não morreu mesmo. Olha só. Não, mas tem que deixar ele morrer. Vamos de Arial Waste aqui. Uau. É, esqueço que ele tem 31 de nível, né? Verdade. Eu esqueço que o bichão tem bastante nível no momento. Ainda que o golpe não seja tão bom, né? Esse nível todo é ok até. Não ok o suficiente pra sobreviver, né? Com 10 de vida. Mas ainda assim, bem ok. Vamos lá de Dragon Claw. A cara do Sand Shuru. Beleza. Tá tenso aqui o bagulho, hein? Tá tenso. Essa batalha acho que já se resolveu. É. Já se resolveu. Confirmado. Derrotamos ali o Robby. E vamos... Ih! Deixa eu passar aqui por baixo. Não tem como continuar aqui por baixo. Não por muito tempo. A situação tá periclitante. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil isso aqui, maluco. Tá difícil isso aqui. Tá difícil isso. Deixa eu passar pra cá. Dá uma decidida. Eu tô perto da entrada mesmo. Então não deve demorar muito tempo pra volta. Ah, diga. Deixa de ser chato, malandra. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou comprar umas potions aqui. Umas potions? Não. Vou comprar uns repels mesmo. Porque tem muito Pokémon aparecendo. Eu não gosto de comprar repels porque eu acho que é dinheiro gasto de forma não necessária. Pra uma série é necessário, quase. Quase. Não é necessário 100%. Não é que eu posso ficar andando assim, né? Só que é meio chato. Se fosse no jogo normal talvez eu continuasse andando assim, mas... Numa série é meio chato. Vocês ficarem vendo eu correndo de Pokémon, né? Dando não, não, não. Correndo run, run, run. Meio chato. É bem chatinho. Então vamos comprar uns itens aqui pra nos livrarmos disso. Comprar também talvez alguma coisa extra. Uma potionzinha ali pra ficar mais de boa. Talvez. Talvez também. Ok. Deixa eu correr aqui do Dirling também. Do simpático Verdim. Bonitinho demais. Ok. Boné aressa da minha frente. Estamos chegando. Ai, meu Deus. Apareceu no mato. Aqui só tinha um matinho. Não, só tinha um matinho não. Tinha três matinhos. Na sequência um do outro. Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, meu saco. Não aparece mais, por favor. Obrigado, senhor. Beleza. Vamos passar por aqui. Vamos primeiro recuperar mais Pokémon com a Enfirmira Joy. E pela subida a gente volta. E ver a situação qual é. Obrigado, Enfirmira Joy, minha querida. Muito grato pelo seu auxílio. Deixa eu chegar aqui na lojinha. Comprar uns repels aqui na loja. Comprou umas poxos também. Tu vende super poxos aí, gente? Boa. Pô, cara. Tu vende uns itens aí muito mais ou menos, hein? Vou te enganar, não. Talvez uma Leaf Stone seja uma boa, galera. Eu tenho uma Leaf Stone. 2.100. Não sei se eu vou usar isso. Eu não vou comprar agora. Não vou comprar agora, não. Vou comprar umas repels aqui. Vou comprar quanto? Vou comprar um bocado. Vou comprar 30 aqui logo, hein? 10.000. Estou com 44.700. Isso é muito dinheiro. Mas eu vou comprar mesmo assim. Não quero nem saber. Vamos lá comprar que eu já estou incomodado. Vamos continuar por aqui. Vai ter Repel para um bom tempo. Repel para um bom tempinho. Vamos passar por aqui. Por aqui. Por aqui. Tem que ter bastante dinheiro também. Isso eu não posso também... Eu gastei bastante aqui, mas... Não vai ser assim sempre. Porque já que é um jogo difícil, né? Tem que comprar bastante itens. Para a Liga Pokémon. Porque eu não posso gastar assim horrores, né? Vamos lá. Repelzinho aqui. Já facilitando o processo. Mas é tão mais fácil, né? É tão mais prazeroso andar sem precisar, né? Sem preocupar com essas coisas. A Repel não vai automático, infelizmente. Eu enfoquei de enfrentar alguém quando eu fosse voltar por aqui. Acho que era alguém para esse lado de cá. Olha esse carinha aqui, ó. Chega aí, carinha. Chega aí, carinha. O que é que o Josh tem para nós aqui? Um Linnipop simpático, divertido. Vamos lá. De Aerial Ace na cara dele. Beleza. Vencemos. Muito bom. Muito bom. Sentiuro. Ok. Vamos lá, então. De Emberzinho aqui na cara do Sentiuro. Maravilha. Rollout na cara do bichão. Triste, né? É lamentável. Quick Attack para finalizar. Beleza. Quem é que vem agora? Ratatá. Ih, rapaz. Será que vai dar problema, galera? O Ratatá. Mas não. Acho que eu estou com um bom nível para não dar problema aqui. Beleza. Não deu mesmo. Level 32. Também não. Mas tudo bem. Vencemos tranquilo. Vencemos ótimo. Vencemos suave. Paralise Hill. Bom item. Bom item. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos prosseguir. O que tem mais para vencer aqui? Eu já vencei todo mundo que tinha para cá, aparentemente. Ok. Tem um Sentiuro aqui para me incomodar. Sai da frente, Sentiuro. Ok. Só para garantir, né? Só para garantir. Mais um Repel. Repel vai muito depressa agora. Bom, a Super Repel já vai depressa, né? Quer dirá Repel normal. Aí é que piora a situação. Menina. Me dê um bom dinheiro aí, por favor. Que eu estou meio pobre. Gastei uma grana alta ali. Em Repels. Em Repelentes. Se me der aquela ajudinha aí. Fazer não trabalho ali. Positivo para o Tio Noob Gamer aqui. Ficaria satisfeito. Beleza. Gigadran. Na minha cara. Tá certo. Será que eu saio dessa caverna ainda hoje, galera? Ou será que é apenas uma ilusão? Level 32. Estourei me iludindo. Se eu pensar isso. Ele quer perder um golpe de fogo. Não, não é de fogo. É Steel. Vou esquecer o Teco, galera. Eu acho. Ok. É um moveset bastante complementar. Em termos de tipos, né? Tem tir. Não estou complementar assim, né? Mas variado, com certeza. Só não sei se é muito bom também. Seed Bomb. Mais um de planta. Acho que o jogo quer que eu pegue um Pokémon de planta aqui. Estou com a impressão que ele está me sugerindo. Pega um Pokémon de planta aí. Não bem que eu estou dando a tua dica aqui. É uma coisa meio assim, né? Talvez isso tenha me sugerido também. Claro, algum Pokémon de planta. Mas ainda não li os comentários dos vídeos anteriores. Porque eles não saíram ainda no canal. Então, né? Não dá para eu saber o feedback do que vocês gostariam que eu pegasse. Não ainda. Talvez o próximo episódio já tenha. Não sei. Não é certeza também. Onde eu estava indo mesmo? Era por aqui da última vez? Acho que eu fui por ali. Enfrentei o último cara que tinha ali daquele lado. Esse lugar é novo. Acho que é isso. Tem uma escadinha aqui. Parece ser o caminho certo. Vamos subir, então. Para ver os prováveis caminhos errados. Será que é o caminho errado mesmo esse? Quando veio ali em cima só tinha um item. Ponto. Ok. Mais secret location do pescador. Batalha em dupla contra pokémons aquáticos. Not good at all. Aerial Ace nesse vestido. Acho que eu mato o Team Paul em uma só. Então vamos lá no Team Paul primeiro. Beleza. Eu mato qualquer um em uma só com o Dragon Claw, né? Mas talvez o Team Paul fosse um pouco mais prejudicial. Eu também mato com Aerial Ace. Mato com todo mundo em uma só. É assim que eu gosto. Derrotamos o Mert. Beleza. Pescador aqui. Pegamos o 8 e tem em 46. Nada aqui. Nada por aqui. Só esse carinha, galera, pescando no segredo ali. No ambiente secreto do pescador. Vamos lá. Mais uma Repel. Beleza. Vamos continuar. Continuar. Continuando. Continua. Zigzag. Desce e sobe. Sobe e desce. Aí. Volton City. Sem mais uso de Repel no momento. Sem precisar mais de uso de Repel no momento. Vou fazer o seguinte, galera. Vou aproveitar que estamos em um bom momento. Chegamos em uma cidade nova. Mas deixarei a cidade nova, galera. O descobrimento dela como um gancho para o próximo vídeo. Porque este vai terminar por aqui. Muito obrigado, galera, a todos pela companhia. E mais um vídeo aqui no canal do Big Gamer. Obrigado a pessoa que estava lavando os pratos, mas que cedeu esse tempo aqui para nós gravarmos também. Patrocinadora do vídeo. E, além disso, galera, na descrição ficam as redes sociais. Tem Twitter, Facebook, segundo canal, canal secundário de vlogs. Não, canal de vlogs, canal secundário de games. Onde vai sair muito em breve, se tudo der certo. Último capítulo de Pokémon Gold. Vai sair, galera, lá. Então, confira. Eu dou uma passadinha lá no meu Pokémon. Ou melhor, no meu canal secundário de Pokémon. De Pokémon. De games. Caraca, maluco. Que é isso? Estou drogado, tirado de cocaína. Talvez. Usei muito, né, galera, aqui. Peguei os itens dos Pokémons. Peguei ali uma Hyper Potions. E usei em mim mesmo. Estou loucão. Mas, então, foi isso, galera. Descobriremos o que vai acontecer aqui nessa cidade no próximo capítulo. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Se inscrevam no canal também para receber mais vídeos. Clique na sinetinha para receber notificações quando os vídeos novos saírem. E é isso, então, né. Abraço, beijo, tirada no cangote. Fui!